O governo do estado entregou hoje o primeiro novo trem da Via Mobilidade, que vai operar nas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda. A composição faz parte de um conjunto de investimentos para tentar melhorar o trecho operado, que apresentou mais de 100 panes em um ano de concessão. Segundo o governador Tarsígio de Freitas, a concessionária Via Mobilidade teve 40 milhões de reais descontados do valor da concessão das duas linhas por falhas na operação. A viagem inaugural contou com a presença do governador Tarsígio de Freitas do Republicanos. O novo trem será operado pela concessionária Via Mobilidade nas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda da CPTM, consideradas pelos usuários as mais problemáticas do sistema. A nova composição, da fabricante Alston, integra um lote de 36 trens e faz parte de um pacote inicial de investimentos do governo de 4 bilhões e meio de reais só nessas duas linhas. O governador reconheceu as falhas no sistema, mas disse que elas estão diminuindo e falou do cronograma de entrega dos outros 35 trens. É o primeiro de 36 trens que vão ser entregues. Então, ao longo deste ano, 11 trens devem ser entregues, 8 certamente entrarão em operação. Vamos tentar ao máximo acelerar esse cronograma, de maneira que no ano que vem nós teremos os 36 trens entregues. E aí observe como a concessão mobiliza outros setores da economia. Esses trens estão sendo fabricados em Taubaté, na fábrica da Alston. Então, em função das encomendas, nós temos 450 pessoas trabalhando na produção desses trens novos. São trens com muita tecnologia, que vão prestar um serviço melhor, são trens mais leves, são trens mais eficientes do ponto de vista energético, que consomem muito menos. Ele é todo em assinox, é um trem que dura no mínimo 40 anos. A gente tem portas mais largas, então é mais confortável para o embarque e desembarque. As janelas são mais amplas, permitindo maior iluminação dentro do trem. Nós temos um salão integrado, então permite os passageiros e os clientes se deslocarem dentro do trem com mais facilidade. Nós temos um sistema de detecção e também de extinção de incêndio. Esse é o primeiro trem a circular no Brasil com um sistema de extinção de incêndio, que é como se fosse um sprinkler, que a gente está acostumado a ver nos empreendimentos comerciais. Enfim, tem uma série de inovações que vêm com esse trem, que eu tenho certeza que vai melhorar a experiência do cliente. A Via Mobilidade assumiu a gestão das linhas em janeiro de 2022 e desde então os passageiros têm relatado vários problemas, entre eles atrasos, superlotação e má conservação dos trens e até descarrilhamento de algumas composições. Ao término de um ano de gestão, completado em janeiro, foram pelo menos 132 falhas. O Jornal da Gazeta mostrou várias dessas panes que causaram prejuízos aos passageiros. O Ministério Público de São Paulo está em cima, encerrou as tentativas de acordo com a Via Mobilidade e disse que estuda providências para acabar com o contrato de privatização. Também cobrou que a concessionária apresente um plano de investimento com resultados rápidos e pagamento de indenização pelas falhas acumuladas. Em resposta, a Via Mobilidade prometeu que irá remover todas as restrições críticas na via até o fim do mês de agosto e afirma que já realizou a troca de 1,3 quilômetros de trilhos só na linha 8 Diamante. Isso aí a gente está falando de substituição de toda a via permanente, substituição de trilho e dormente, a gente está falando de substituição do cabeamento aéreo, substituição de subestação e de 36 trens novos. Como é que o serviço não vai melhorar? Vai melhorar. Aí me perguntaram lá, e se não acontecer? Se não acontecer, a gente tira a empresa. Nós temos mais de 10 milhões de multas aplicadas, nós temos mais de 30 milhões de retenção de receita, ou seja, são 40 milhões que foram subtraídos já da concessão com punição pelo aquilo que deixou de ser entregue. Obrigado. Obrigado.